Era um objeto silencioso e preto, que se movia verticalmente. Parecia também mudar de altitude gradualmente, diminuindo e subindo. Música 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 Eu localizei dois objetos no ar. Que pareciam estar girando em um eixo. Eles não mudaram no ar. Eles permaneceram em um espaço e então desapareceram. Não havia nenhum outro objeto voador na área. Eu verifiquei localmente e ninguém estava ciente se algum objeto deveria estar no ar naquele momento. Estou 100% confiante de que era um óvulo. Música 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 Eu estava dirigindo para a área que faço entregas. E vi essas luzes pairando no céu, sobre Portland, Oregon. Possivelmente avistamento de óvulo, filmado em 20 de outubro de 2021. Música 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 Airplanes... Eles não estão movendo... Oh, eles estão movendo agora, o que? O que? Oh, meu Deus... O que? O que? Na noite de 4 de setembro de 2021, nós avistamos estas luzes no céu, que apareceram do nada, e ficaram no local por alguns minutos antes de sumirem. O que? 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 No novembro de 2021, os testemunhos são inúmeros relatos de um triângulo luminoso que anda no céu sem emitir nenhum ruído e com trajetórias mutáveis e incomuns para um objeto voador. O que é que faz? Isso é bom? Amém. Amém.